Olá, nesse vídeo de hoje eu trago para você três questões de informática que caíram em concursos públicos. Eu também, no final do vídeo, eu falo sobre arquivos, pastas, caminhos, atalhos. Isso é bom, porque esse conhecimento sempre é exigido no nosso dia a dia e também em concursos. Então vamos lá, mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Fonseca e eu trabalho na parte de consultoria e produção de vídeo aula, como também produzo vídeos para concursos e outros mais. A primeira é a seguinte, o Windows Explorer é utilizado tanto para acesso de diretórios e arquivos armazenados na máquina do usuário, como para seu acesso às áreas de armazenamento na rede, caso o computador esteja conectado ao ambiente de rede ou à internet. O que a pergunta diz? Que o Windows Explorer, ou o explorador de arquivos no Windows 10, é utilizado tanto para acessar arquivos, pastas, na minha máquina, mas também na rede, se essas pastas estiverem compartilhadas em meu computador nessa rede ou ligado à internet, eu consigo, através do explorador de arquivos, acessá-las. Então, a resposta certa é a letra, o certo, certo, no caso aqui é certo ou errado. Então, está certa essa pergunta, essa questão. Então, vamos à próxima. Para controlar os arquivos ou sistemas operacionais, tem, em regra, diretórios ou pastas que também são arquivos. Sim, quem controla, para controlar os arquivos, o sistema operacional tem diretórios ou pastas que também são arquivos. Por exemplo, o Windows, quando a gente instala o Windows, ele é composto de várias pastas e também de vários arquivos, executáveis, de log, textos até, in, então, são realmente, o sistema operacional é composto de arquivos e pastas. Então, aqui é certo. Vamos à próxima. No Windows, a extensão de um arquivo indica a forma pela qual ele deve ser tratado pelo sistema. Observe a lista de extensões a seguir. PSV, DOCX, EXDE, GIF, HTML, JPG, PDF, PNG, TXT. Nesta lista, o número de extensões normalmente associadas à imagem é. Dessa lista, quais são as que são associadas à imagem? Então, vamos ver. CSV, não é. Normalmente está associada a um arquivo que a gente usa muito em Excel. DOCX, é do Word. EXE, é um programa executável. GIF, é uma imagem, é uma extensão GIF. HTML, é uma página de internet. JPG, é uma imagem. Uma foto, é uma imagem. PDF, é um arquivo texto normalmente. PNG, é uma imagem. Normalmente, é aquela imagem que é transparente, que pode ter um fundo transparente. TXT, é um arquivo texto. TXT, então eu tenho uma, duas, três extensões associadas à imagem. Então, portanto, a minha resposta certa é a letra B. Então, agora, vamos passar para a parte que eu vou explicar, essa parte de pastas e arquivos. Vocês viram que eu coloquei as três questões que estão associadas a isso. A pastas, arquivos, temas operacionais... Vamos falar, então, agora sobre o Windows 10, a parte de pastas e arquivos. Mas antes, deixa eu explicar o seguinte conceito, que é aonde ficam essas pastas e esses arquivos. Normalmente, o meu computador, eu tenho um HD, um hard disk. Ultimamente, os computadores, o pessoal está botando um SSD, que é um drive sólido. É como se fosse um cartão, que eu ponho um disco informático, que não chega a ser um disco. É um cartão de memória e ela fica armazenada. Também tem o SSD M2 e tal. Mas isso, eu posso, é como se fosse um disco, eu posso particionar, criar partes, ou ter uma parte única. No meu caso, como que eu trabalhava? Eu trabalhava com o meu disco de 1 terabyte dividido em dois. Um disco C e um disco D. São partições, porque são partes do meu disco principal. O sistema operacional, o sistema operacional, trabalha com partição. Então, eu tenho no meu disco C, normalmente eu ponho Windows, o sistema operacional, os programas que eu vou instalar. E o D eu uso para os meus dados, onde eu guardo os meus arquivos. Se tem algum problema no meu disco C, na minha partição C, eu não perco as minhas informações. Perco só o sistema operacional e os programas disso eu posso recuperar. E se eu tiver backup dos meus dados, ótimo, legal. O disco D meu também tem esse backup, que é uma cópia de segurança. Então, e isso aí é o que eu mostro aqui. Hoje em dia, o meu computador por segurança, eu trabalho com dois tipos de disco. Eu tenho um cartão SSD, que eu uso só para o sistema operacional e para os programas. E tenho um HD, onde eu guardo os meus dados e mantenho sempre backup para HD externo. Então, é super seguro no meu caso. Então, mas vamos ver como funciona essa estrutura. Por exemplo, o meu disco C é onde tem os programas instalados. Tem a pasta Windows, é uma pasta. A pasta Windows, que dentro dele tem outras pastas e os programas que fazem o Windows rodar. Arquivos de programa, é onde está instalado os programas, tipo Word, Excel, Photoshop, CorelDRAW. Eu instalo na pasta arquivos de programa. E tem outras pastas aqui, que eu andei criando. Por exemplo, essa aqui é a pasta que fica a minha caneta da mesa digitalizadora. A instalação da mesa digitalizadora. E assim vai. Então, é composto de pastas, o meu sistema operacional. E dentro dessas pastas, eu tenho arquivos e posso ter pastas. E dentro dessas outras pastas, posso ter outras pastas. E que arquivos? Posso ter vídeo, posso ter imagem, posso ter som, MP3. Posso ter um arquivo texto. O que eu quiser dentro de cada pasta, dependendo da minha organização. E como que eu dou nome a esses arquivos e pastas? Da seguinte forma. Os arquivos e pastas do Windows podem ter até 255 caracteres do nome. Eu não vou colocar o nome de um testamento. Esta aqui é a foto que eu tirei no dia 11 de dezembro, quando eu estava viajando. Tenho que fazer uma loucura dessa. Mais tarde, eu vou mostrar para vocês, por que eu não posso botar um testamento também no nome. Mas, antigamente, quando era o MS2 puro, eu só podia ter oito caracteres. Hoje, eu posso ter até 255, inclusive espaço. Mas, alguns caracteres, eu não posso usar. Por exemplo, barra. Eu não posso usar a barra. Não posso usar a barra invertida, a barra normal. Dois pontos, asterístico, interrogação, aspas, símbolo de menor, maior, o traço em pé. Porque eles são usados dentro do sistema operacional como caracteres especiais para algumas operações. E as extensões desses arquivos, que é o que vem ponto alguma coisa, o último ponto alguma coisa, é que vai me dizer qual é o formato desse arquivo e, normalmente, está associado a um programa. Tipo, .jpg. As extensões, até que era a questão. Eu sei que jpg é uma imagem. Pmp é uma imagem. .txt é um texto. .doc, docx, é um arquivo do Word. E algumas extensões mais comuns são essas aqui. .jpg, jpeg, png, pmpkif, são imagens. .xls é uma planilha, normalmente Excel. .doc, docx é um texto formatado. Ele tem um formato, tem alinhamento, parágrafos, essas coisas. .txt é um texto sem informação nenhuma. É um texto puro. Eu vou escrevendo, dou, entra, pulo de linha. Mas não tem aquele formato de parágrafos, imagem. Eu não posso botar uma imagem dentro de um arquivo .txt. E um doc eu posso. .mp3, que é o áudio, uma música, um som. .mp4, AVI, RMVB, é um vídeo. .zip, .ra, .7z. .px, são arquivos compactados, né? É o famoso, a zip é esse arquivo, compacta esse arquivo. .ppp, ppx, pptm, né? Que é a apresentação, é o PowerPoint, são os slides. .exe, é um executável. .msi, é um instalador. O Windows, ele trabalha muito com isso. Alguns instaladores para o Windows, tem extensão .msi. Como se fosse Microsoft Installer, 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 Installer da Microsoft. Tem ido. Aqui, eu estava falando de extensão, mas como que eu vou saber qual é a extensão do meu arquivo? Eu vou lá em, no explorador de arquivos, eu vou ver essa área aqui. Aí, por exemplo, aqui tem três nomes. Essa é a minha pasta onde eu guardo os arquivos que eu ponho no meu canal do YouTube, né? Aqui no YouTube. E eu organizo por canal, eu tenho dois canais, um só que está ativo, brevemente o outro. Esse canal eu tenho três arquivos, mudança de canal, mudança de canal e mudança de canal. Mas quem são esses arquivos? Tem o ícone aqui, eu sei quem são, mas e a extensão? Ah, aqui tem arquivo JPG, mas como que o Windows sabe que é JPG? Repare aqui o seguinte, ó, aqui é onde está o mouse. Aqui, ó, extensões de nomes de arquivo. Quando eu marco isso aqui, ele está desmarcado. Então, ele não vai mostrar aqui a extensão do arquivo. Ele não mostra aqui. E se eu marcar isso aqui? O que que acontece? Acontece isso aqui. Ele vai me mostrar a extensão de cada arquivo, JPG, MP4, TXT. É mais fácil eu identificar, até pela extensão, do que pelo ícone aqui na frente. Eu sei porque eu já conheço os ícones. Mas quem não tem essa experiência, é complicado ele descobrir isso, tá? Dentro do meu explorador de arquivo, do meu Windows, algumas operações básicas que eu posso fazer com os arquivos, ou com as pastas, que são as seguintes. Eu posso criar uma pasta, posso apagar uma pasta. Posso copiar um arquivo, uma pasta, que é de um lado para o outro. Nunca, um dentro do outro, lógico, né? Posso excluir, né? O arquivo, a minha pasta. Posso organizar. Posso, por exemplo, o que eu faço aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu organizo tudo dentro de uma pasta. Mas não jogo tudo em um lugar. Por exemplo, o meu canal. Eu tenho meus vídeos, tenho meus textos e tenho minhas imagens. Na hora que eu crio, por exemplo, esse vídeo aqui. Eu criei uma pasta para esse vídeo. E aqui que está guardado o meu PowerPoint, as imagens que eu joguei dentro desse PowerPoint. Porque isso aqui é um PowerPoint que eu estou passando para vocês. É isso aqui. O lance de criar as videoaulas, de produzir vídeo, né? E também, mas como que eu sei? Que pasta que o meu programa joga? Por exemplo, às vezes eu estou fazendo uma coisa, salvei, mas eu não sei em que lugar ele caiu. Ah, mas de onde está o arquivo? Perdi, eu não lembro. Onde que ficou? Cada programa tem sua pasta associada. Isso eu posso mudar. Eu tenho como padrão jogar tudo que é a pasta minha, tudo que é arquivo que eu crio, numa pasta chamada documento. Aquele é meu documento? Não. Eu criei uma outra dentro do meu sistema. Então, vamos ver o seguinte. Por exemplo, o Photoshop, ele costuma, como padrão, jogar na pasta imagens. Aquela pasta que está dentro de meu documento, pasta imagem. Outro exemplo disso. O formato técnico, que é um programa que eu falo muito aqui no meu canal. Ele converte arquivo, né? De um formato para outro. Não importa se é vídeo, imagem, som, o que for. Ele costuma ter, o padrão dele de jogar é para o meu, é para o disco C. No meu caso, eu estou apontando tudo para o meu D. Tá? Eu tenho meu disco D, que eu falei, eu apontei já, já multipliquei. Mas ele gera para uma pasta FF Output, que é a saída do formato de facto. Mas eu posso vir aqui, ó, e trocar essa pasta. Eu posso jogar para onde quiser. Eu vou em opções, tudo, formato de facto, e muda a pasta de textinho. A partir daí, ele vai jogar sempre na pasta que eu indicar. Outro exemplo disso, também. É um programa que eu falo muito aqui no meu canal, sobre DVD Style. Esse, ele já grava na pasta vídeo, dentro dos meus documentos. Eu posso alterar isso? Posso. Se eu vir aqui e alterar esse salvar em, né, escolher uma pasta onde eu vou... A partir daí, os próximos projetos, fica nessa pasta onde eu escolhi. Tá? Sempre, ele vem com o padrão, a última pasta que eu salvei. A mesma coisa, o Word. O Word normalmente salva em meus documentos. O Word, Excel, pacote Office. Porque meus documentos é a pasta oficial do Windows para gravar as coisas. A não ser que eu mude isso. Então, todos os programas associados à Microsoft, no caso, pacote Office, salva em meus documentos. Eu também posso alterar esse tipo de caminho. E o que acontece muito também, eu vejo no meu dia a dia, eu trabalho mais ou menos há mais de 30 anos, na parte de suporte ao usuário. E acontece muito que o usuário, ele não presta atenção muito no que está escrito na tela. Então, ele salva e se perde. Ou então, vem uma mensagem que ele me sabe... Por exemplo, eu tenho um atalho, copio um atalho de um computador para outro. Nem sempre as pastas de um computador podem ser do outro. Se eu for o padrão do Windows, tudo bem. Se não for, por exemplo, no meu caso, eu salvo meus arquivos no disco D. Crio um atalho e eu jogo para outra máquina que não tem o disco D. Ele não vai achar o disco D. O exemplo disso está aqui. Tentei abrir a pasta Meus Documentos. E ele deu isso aqui. Acesso negado. Por quê? Ele está dizendo que eu tentei abrir a pasta no C2 pontos, use de usuários, meu nome, José e meus documentos. Diz que essa pasta Meus Documentos, neste local aqui, não está disponível. Mas por quê? Porque eu alterei a propriedade dessa pasta Meus Documentos, joguei para cá, para o meu disco D, numa pasta Jofon, de José Fonseca, Jofon WebMix. Tem uma pasta chamada Jofon. Eu joguei a pasta Documentos para lá. Então, sempre que o Word vai salvar, eu já direcionei o Word para essa pasta. Onde o Word salva e aí. O Excel salva e aí. É a pasta Documentos, onde eu tenho o hábito de salvar os meus arquivos. Por exemplo, Photoshop, eu jogo para aí. Só que dentro de Documentos, eu criei uma pasta chamada Photoshop. Então, quando eu jogar para lá, eu sei que foi um arquivo gerado pelo Photoshop. É a mesma coisa que eu faço com os outros programas. Eu estou passando isso para vocês, que é o meu dia a dia. E com isso, vocês veem como que eu manipulo com as pastas, como que eu organizo as coisas. Não é que vocês vão fazer eu a mim, mas vocês podem criar o método de vocês. Outro exemplo disso. Aqui, por exemplo, como que é o meu planejamento. Eu tenho uma pasta dentro do disco D, que é referência à minha empresa, Jofon WebMix, consultoria e treinamento. E repara que eu crio aqui o seguinte, uma pasta Planejamento 2023, outra pasta que é Informática, Concurso Público, onde eu vou gerar minhas coisas de concurso público para informático. Outro que é do curso de rede, que eu estou montando nesse instante desse vídeo. Consultoria e montagem e operação de estúdio local. Que é essa parte, como gerar um vídeo aula e tal. Também é outro produto que eu vou lançar. Brevemente, né? Pode ser que quem esteja vendo esse vídeo já tenha até esses brotudos, mas não no momento da gravação. Também física para o Enem. Que é eletricidade, isso pode ser alterado. Minhas palestras, aqui que eu salvo todo o conteúdo das palestras que eu andei fazendo, ou que eu vou fazer no futuro. E assim vai. Mas repara o seguinte, eu dei propósito aqui, só para vocês verem. Repara o tamanho desse nome aqui. Lembra que eu falei que eu não vou botar um testamento no nome? Isso é uma pasta. Pasta Arquivo tem o mesmo princípio de nome. Como esse aqui também. Também é grande, são nomes grandes. Alguém pode perguntar, por que eu potei 0, 1, 2, 3, 4 e 9 aqui na frente? Porque na hora que eu organizo isso, vem numa sequência. Se eu botasse, sem isso aí na frente, o planejamento ia vir lá embaixo. A informática também, o curso ia vir depois da consultoria, o Enem. Então, com isso, quando eu ponho o número, eu mando organizar isso em ordem alfabética, essa visualização, fica tudo na ordem que eu quero. Por que eu falei sobre o nome grande? Pelo seguinte. Olha só o pepino. Lembra que eu falei que o Windows permite nomes até 255 caracteres? Na verdade, o Windows trabalha com um nome, com um caminho. O caminho é isso aqui. Isso aqui é um caminho. Disco D. A pasta Jovão Web Mix Consultoria e Treinamento. Dentro dessa tem outra pasta chamada 1, Traço Informática com Cursos Públicos. Dentro dessa pasta pode ter outro. Isso é o caminho. E o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Esse caminho aqui. Dentro da minha pasta D, dentro da minha pasta D, Jovão Web Mix Consultoria e Treinamento, tem uma pasta chamada Informática para Concursos Públicos. Aqui, vou mostrar. Aqui eu retirei um para mostrar para vocês. De mais fácil. Dentro dessa pasta tem uma coisa chamada, uma pasta chamada Material de Apoio. Dentro dessa pasta Material de Apoio, tem uma outra pasta que é sobre Informática, o concurso público. Ah, mas aqui já está. Aqui é o curso. É o curso que eu estou montando. Aqui é uma pasta que são os concursos que já foi dentro. Por quê? Porque dentro dessa pasta, que é o Material de Apoio, eu ponho provas que eu baixo pela internet, que está disponível nos sites que o próprio Sebrasp, SESP, Sejam Rio, publicam no site deles para vocês ter as provas anteriores, até para ter uma base do que vai cair. E nós que produzimos vídeo e aulas referentes a isso, usamos esse conteúdo para ter referências passadas. Repara que isso aqui não é um caminho, isso aqui é só um arquivo. ProvaBancoDoBrasil2021.pdf é o arquivo da prova ele está dentro de e assim por diante o Windows trata isto tudo como se fosse um nome de arquivo de repente eu quero copiar isso para outro lugar ah, mas quantas letras tem aqui? tem 255 caracteres, inclusive espaço em branco, barra, essas coisas não, no caso aqui eu contei o Word contou para mim que eu fiz o negócio com espaço ele tem 156, quer dizer eu poderia ter mais de 99 caracteres nessa linha sem estourar os 255 mas tem gente que põe testamento e põe pasta dentro de pasta dentro de pasta eu aprendi uma coisa no meu dia a dia de planejamento repara o seguinte, eu tenho a pasta uma, eu tenho uma pasta duas, três quatro, eu tenho quatro pastas aqui, quatro níveis de pasta até chegar ao arquivo eu nunca passo do sexto nível ou melhor porque o sétimo é o próprio arquivo o sétimo é o próprio arquivo ah, por que isso? não, porque eu gosto do mesmo sétimo e há muito tempo atrás alguém falou que se você chegar acima de sete níveis você não está mais organizado já está começando a ficar uma bagunça com a sua organização isso é uma dica que eu estou para vocês quanto menos pastas e menos embolados estão os arquivos dentro de cada pasta porque aí eu vou me perder para achar um arquivo se eu tiver mil arquivos dentro de uma pasta então é bom organizar eu normalmente separo imagens de vídeos de textos e outras coisas a mais eu separo mas eu nunca passo do sexta subpasta digamos assim porque o sétimo já é o meu próprio arquivo o que eu tenho que falar sobre arquivo pasta é isso aí é mostrar o meu dia a dia de vocês de como que eu lido com essas coisas então aguarde que nos próximos vídeos terão mais questões de informática e alguma coisa sobre as questões uma parte mais teórica sobre eles e aí gostou desse vídeo deixe seu comentário dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo nos comentários e se você ainda não está inscrito aqui no meu canal se inscreva e deixe seu gostei aqui nesse vídeo dessa forma a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo assim não deixe de seguir minhas redes sociais os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo e até a próxima pessoal tchau 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 tchau